Olá pessoal, eu vou estar mudando essa orquídea aqui, é um oncídio, tá vendo? Vou mudar para esse cachipô aqui, feito de fibra de coco, mas que eu que montei ele assim, tá? Eu amarrei ele aqui, ó, fiz um tufo, passei um arame, enrosquei, voltei para cá, ó, e aqui onde ele vai ficar enganchado, aqui, ó, ele vai ficar enganchado assim na árvore, tá vendo o que é que eu vou usar nele? Ok, então, primeiro eu vou tirar o oncídio daqui, né, desse daqui, ó, eu vou lavar ele, desinfetar, depois eu vou plantar no cachipô, mas ao que eu for plantar no cachipô, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, como é que ele tá enraizado, olha, eu ia mudar antes de mostrar, mas aí eu preferi mostrar para vocês como é que tá de raízes, lotado de raízes. Então, ele tá no, ele tá aqui, ó, no chips de coco, eu vou pôr ele no, é, no pinus, casca de pinus, olha só. Então, quando eu terminar, eu volto de novo. Olha, pessoal, ela já tá aqui dentro do cachipô, coloquei pinus, coloquei uma vitamina que eu mesmo faço, e coloquei... Ah, foi só isso mesmo que eu coloquei, só os pinus, tirei, não tirei muita coisa não, porque ela tava muito enraizada. Então, o que acontece, ela vai ficar aqui, né, vou pôr mais um pouco de casca de pinus, que tá pouco, né, pôr mais um pouquinho de casca de pinus. Olha só, ela vai ficar aqui, dentro desse cachipô, que eu improvisei aqui pra ela. Olha só, já tá vindo broto novo, olha só aqui, ó, ó, o brotinho novo aí, ó, que tá vindo, ó. E aqui onde eu coloquei a vitamina, aqui eu mesmo faço. O que é que eu vou fazer agora, gente? Pra ela ficar mais aconchegante aqui, eu vou passar uma linha aqui na base dela, na parte alta dela. Esse aqui, esse restinho de coisa, eu vou jogar nela depois. Então, vai ser assim. O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui um pedaço de barbante, né, que é um pedaço de barbante. Tá vendo, pessoal? Vou dar um nó aqui, ó. Como eu falei, eu mesmo improvisei esse cachipô pra ela. Pronta, que eu vou dar um lacinho, pra ficar bonitinho. Lembrando que essa é uma linha de cinzal, da própria natureza. E aí está, pessoal, olha como ficou. Depois de plantada. Já, já eu volto de novo pra mostrar pra vocês ela lá na árvore. Então, voltando com ela aqui, já plantada. O cachipô tá aqui, ó. Eu coloquei a linha aqui. Coloquei um arame aqui pra vir segurar ela, porque ela ficou um pouco pesada. Então, no mesmo lugar, ela vai ficar aqui. Aí, ó, ela tá bem verde. Tá super bacana, bonita. E já faz bastante tempo que eu tenho ela. Apesar que ela já caiu, machucou as folhas, mas ela tá aí firme e forte. Então, aí eu fiz esse cachipô pra ela, né? Aí, adaptei ela aqui, né? Adaptei o cachipô, que não era um cachipô. E eu adaptei aqui essa de casca de coco, né? Então, como é coisa tudo da natureza, tudo... Só tirando o aramezinho, o restante é tudo da natureza, gente. Eu acho que ela vai gostar, né? Que ela vai ficar aqui numa sombra. Tá no pé de ameixa. Tá até florando, ó lá. É a ameixa florando. Então, é isso, pessoal. O material que eu usei foi isso aí, ó. Eu improvisei, porque eu não tinha o cachipô pra ela e ela tava precisando ser trocada. Certo, pessoal? Beijo no coração de todos. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.